Bom dia meus amigos, direto aqui da Costa Rica Meu penúltimo dia ou último dia, não sei Esse foi o meu quartel general nos últimos 4 dias Rapaz, vou sentir saudade daqui Passei momentos de terror aqui, mas não posso negar que passei momentos muito felizes aqui Olha essa vista cara, isso aqui a noite é maravilhoso Montanha né gente, tudo é, montanha é bonita E aqui começa definitivamente a nossa volta pra casa Vamos lá Oh San Ramon Vou sentir saudade de San Ramon Tchau 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 coisa que fazer aqui, muito bonito, muitas serras, montanhas, cachoeira, natureza, estradas bonitas, casas bonitas, lugares bonitos, como o nosso lindo Brasil também, né, mas é aquele negócio, a gente quer conhecer um regionalismo diferente, culturas, povos, coisas, casas, carros, coisas, palavras, linguagens, né, isso tudo faz parte do nosso sangue, o sangue Wanderluster, o sangue Overlander de ser motoviajeiro, hoje é segunda-feira, as pessoas estão começando o seu cotidiano, do dia-a-dia, trabalhar, lunes, oi, vixe, o que aconteceu aqui, hã? Deixa eu ver a elevação, mil metros, estamos indo para, eu estou indo para Pontarinas, que é um lugar muito turístico e bonito também, que tem aqui na Costa Rica, que é o mar, então, estou indo a zero, mas antes estou atrás de uma panaderia, tomar um cafezinho caliente, para empezar bem o dia, devagarzinho, sem pressa, o dia hoje vai ter baixa rodagem, baixa quilometragem, então, não vou forçar nada, quero só curtir a estrada, que praticamente vai ser meu último dia na Costa Rica, né, que eu já vou dormir na fronteira. Oi, tais bichão bonitos, esses caminhão, olha, que perigo. Olha só, no meu GPS, que fica conectado com o celular, recebi uma mensagem do apoio Centro-América, que é o grupo mais importante que você vai ter na vida quando passar por aqui. Aí, é o seguinte, todo dia que você sair, você tem que escrever lá, reporto la salida del lugar tal, rumbro a tal lugar, né, você tem que avisar de onde está saindo, para onde você vai chegar, e quando você chegar no seu destino, você tem que reportar, ó, cheguei ao destino tal, local tal, entendeu? Tem todas as regras para você seguir nesse grupo. Em troca disso, né, claro, você vai ter apoios, assim, fenomenais, cara. Aí, eu respondi lá, e ele respondeu aqui, ó. Com muito gosto, irmão, e boa viagem. Aí, eu vou fechar aqui, opa, cliquei no lugar errado. Aí, eu vou fechar aqui, ó. E aí, eu vou fechar aqui, ó. Aqui, o que eu tenho dificuldade para achar é panaderia. Aqui, no Panamá. Porque é cultural deles, né, de manhã você não come igual esse café da manhã que a gente come. É igual o café da manhã do norte, nordeste, é mais tipo almoço mesmo. Mas aqui deve ter alguma coisa. Eu vou perguntar, cara. Ah, não, só comida. Comida eu não quero, não. Eu quero um café. Rapaz, olha esse caminhão, mano. Caramba, mano. Como é que eu morar ali dentro deve ser uma coisa de louco. Um abraço para os meus amigos caminhoneiros aí que seguem o canal. A galera que faz acontecer no país. Que faz a economia girar na alta, mano. A galera que realmente pega a estrada de com força. Parabéns para vocês aí pela garra, mano. Não é fácil manter um veículo que faz meio quilômetro, um quilômetro por litro. A galera que pega a estrada de com força. A galera que pega a estrada de com força. Puntarenas, é pra lá que eu vou. Mas olha o que eu achei. E uma panaderia e cafeteria, mano. Agora sim, vamos empezar bem o dia. Ah, que passa, mira, que louco. Tá aí o meu design uno de hoje. Ó, um pãozinho, um cookie e o café. Olha o tamanho do café, mano, deles. É café americano que fala. Não tem ele pequeno ou médio, sabe? É grandão mesmo. Esse aqui tudo me custou dois dólares e quarenta centavos. É, Costa Rica é mais carinho um pouco, né? Mas é gostosinho esse negócio aqui, ó. E mais um abastecimento aqui da Chiquita foi o oferecimento aí do Tony Jota do clube de membros Posto Assinador. Obrigado aí, meu brother Tony Jota. Cara, é muito bom planejar uma viagem de moto onde você roda, no caso de motos de baixa cilindrada, né? É, poupa rodar no máximo 300km por dia. É o ideal, cara. Você vai sem pressa, curtindo. Dá pra fazer mais? Dá. Mas lembra lá do começo dessa websérie, dos meus quatro primeiros dias dessa websérie? Que inferno que foi ter que rodar até Santarém, na maior correria do mundo, das cinco da manhã às oito da noite? Não, aqui não presta não. Aqui lá, não quero fazer mais não, mano. Olha esse aqui, ó. Você nunca leva multa por excesso de velocidade. Olha pros lados, olha pra lá outro, curte a natureza. Para onde você quiser. Olha pros lados, olha pra lá. Olha pros lados, olha pra lá. Mais um caminhãozão bruto, mano, ó. O escapamento desse bicho, vou buzinar. Ó, o AVE da moto, que é a quilometragem da moto, tá dizendo que eu tô fazendo 38.2 desde quando eu saí de casa. Mas, do jeito que eu tô andando, mano, devagarzinho assim, é bem provável que seja isso mesmo. É computador ali, né? É computador ali, né, tal. Andando embaixo, mas se não for, se for muito diferente esse aqui, vai ser uns 36, 35 por litro. Dá pra fazer. Dá pra fazer, ainda mais com a gasolina daqui, né? Gasolina da Colômbia, Panamá, Costa Rica é diferente do Brasil. Tem mistura. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí eu vou dar uma queda lá em pontarenas não é assim bem o meu roteiro não mas eu já tô de tempo tal e eu sempre vim pontarenas nas redes tal né eu não vou lá na ida né quando eu passei agora na volta eu tenho oportunidade eu vou aí né aqui me lembrou muito aquela região de Cali na Colômbia onde a gente tá saindo e assim fica a montanha à sua esquerda assim tal oi Camila então galera eu ainda tô pensando aqui né se eu vou quando eu descer na Colômbia se eu vou rodando para o Brasil por Equador Peru Chile Argentina ou se eu vou direto né como eu vim manda a moto de uma vez ali para Manaus e mexe bronca até agora esse é o meu trajeto eu não vou saber ainda não eu vou deixar para decidir isso quando eu chegar na Colômbia hoje é segunda provavelmente até sábado já estou na Colômbia vai ter mais vários episódios aí antes disso né eu vou deixar para decidir isso mais para frente porque a cabeça ainda tá meio grog uai cara eu já tô em pontarenas tô cara eu já tô indo em direção a pontarenas cara que massa é um pico cara de uma ilha que tem logo aqui ó a esquerda é o mar e a direita é o mar que da hora é por isso que às vezes num dia eu vou ter dois vídeos né dois episódios porque é muito conteúdo para mostrar tal coisa diferente que a gente não vê no nosso dia a dia no Brasil eu vou mostrando para vocês aqui ó que que tem né ter um dia para dois episódios é bom que é mais conteúdo né é mais coisas detalhadas para vocês verem aí cheirinho do mar tá ali ó a esquerda que da hora mano e aí pontarenas eu vou até o final dessa essa rua aqui ó e depois vou ter que voltar por ela claro o cemitério eu não falei ainda uma curiosidade aqui na costa rica sinal vermelho certo você não pode parar na faixa da direita por quê com sinal vermelho aqui o você pode virar a direita interessante né e os senafro de pedestre todos eles têm sinal sonoro abril agora eu posso abrir para a direita e fica na minha faixa da direita interessante né porque que não tem certas coisas no Brasil né cara que que tem a pessoa virar para a direita se o sinal estava vermelho né ah claro salvo casos onde a faixa de pedestre e o pedestre tem a preferência claro mas passou o pedestre não tem mais nada nem galinha pato o cachorro por que que você não pode seguir de onde tem que ficar lá parado e tal respondo para o sensor te pegar e te multar cara você quer ver um carrinho que ninguém dá nada por ele e que eu admiro muito e tem para todo lado parece praga é esse Jimmy aí ó da Suzuki não esse é esse é um Jimmy é uma versão diferente né aquele Jimmy normal da Suzuki ele é um jipão é 4x4 é muito pequenininho é prático econômico simples e barato é um carrinho que eu se eu fosse ter um carro que eu não gosto de carro eu acho que eu teria um Jimmy para mim que dá para fazer até um mini motorhome nele uma vez eu tava ultrapassando faixa dupla na colômbia aí quando a fé que não uma sirene atrás de mim falar fodeu mano me lasquei o cara pegou passou e deu mais uma sirene e buzinando é brasileiro louco e ele tava ultrapassando eu que tava ultrapassando o caminhão pela pela não é cada loucura que a gente vê nesse mundo olha eu vou mostrar essa crosser aqui para vocês olha uma crosser 150 mano aqui tem caboclo lembra que eu ia comprar uma dessa para vir não ia dar nada tava aqui do mesmo jeito só que mais um pouquinho para trás olha eu já tô chegando na ponta da península península é esse aqui? eu tô querendo soltar o drone o que vocês acham? olá irmão e chegamos e chegamos e chegamos a ponta arena bem na ponta da ponta arena que é interessante vou passar um lugarzinho aqui para soltar o drone cara ver se eu acho algum totem ponta arenas eeeh marzão oceano pacífico olha o farol mano assim não é um lugar que eu viria para ficar ah vou ficar 3 dias lá em ponta arenas que é meu sonho bonito demais e tal mas tem um pouquinho de turismo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí já melhorou o visual aqui em A noite aqui deve ser badalada a coisa É, não, agora já dá pra ficar dois dias aqui, hein, mano É que eu tava no lugar errado É, não, agora já dá pra ficar dois dias Pensa no lugar que dá a Honda Civic aqui no Panamá e Costa Rica Na verdade tem muitos carros em comum, né, pra todo lugar Então essa foi Punta Arenas E pra deixar esse dia em dois episódios Vamos encerrar esse episódio com a linda imagem do drone aí Abraços amigos e bora rodar! E aí 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 E aí